É o seguinte, primeira vez ou não, primeira vez ou não, ganhar uma corrida. Olha como é que nós estamos aqui, ó. Eu, Caio, jogando o suitezinho de dupla, no mesmo suíte, contra o Celão e o Sterinho, também estão jogando aqui. Mas não é contra, né? Cada um passa. O Skip tá ali, baixando o jogo. E aí, Skipinho, baixou já? Desde 1984, ele tá ali fazendo download. É o Calando, não precisa falar nada. Estefaninho tá aqui. Cadê o Gal? Aí, Gal, dá um tchauzinho aí. Dá um tchauzinho. Acordou o gigante. Beleza. Tá puto. Quem tem primeiro? 19 pontos, mano. Tá muito fácil, velho. Não, eu joguei mal todas. Essa aqui foi a que eu fui bem. Joga no volante todo dia pra tomar pau no Mario Kart, mano. E aí, Sterinho? Ah, eu vou fazer o quê? No final, sempre me foda, velho. Ah, beleza. E aí, Tchau. E aí, Tchau. Estão perguntando, o que esses caras estão fazendo jogando suíte no busão? Estão indo para onde? Estamos aqui em São Francisco agora Viemos de busão para São Francisco, lá de São José Para conhecer o escritório da tuíte, mano E olha que cidade foda Olha, mano, olha como os moleques estão empolgados ali Então, a gente está em São Francisco agora Cara, impressionante como é bonita a cidade, velho É muito bonita a cidade Olha as ladeiras de São Francisco Express, Ruevolution Mano, eu estou me sentindo, sabe aonde? No jogo Driver, no Play 1 Quem jogou Driver no Play 1 aí? Bota no comentário aí, joguei Driver no Play 1 Só para ver quem é Olds Quem é Olds mesmo Vamos embora Cuidado aí, mano, cuidado aí É o que, Stenis? Desumildade do menino Ai, meu Deus Mano, é muito louco aqui, olha isso São Francisco, primeira vez aqui, mano Muito fofo Cidade bonita, hein Já os visitantes? Sai fora Essa é a Eva? Ou é só uma mulher coletando maçãs? Daí é a deusa grega Afrodite Afrodias? É Afrodite? Afrojan Afrodite, a deusa da maçã Está escondendo maçã aí, né, vagabundo? Beleza Aí, mano, vocês acham que o Fallen cansa porque ele tem que dar muitos autógrafos nos eventos? Imagina o cara que teve que escrever com a caneta Você está aqui Em todos os mapas do hotel Não é impressão Isso é escrita caneta Aí, Fallenzão Batei no seu recorde, mano Estão esperando aqui Olha o estilo do menino Estou estilo? Hã? Camisetinha Estilo Mancha de tinta Deixar físico Boné É o lugar Calça Moletom Eco Limita De faixa lateral Denis Salomão Lançamento Azul Super confortável Estilo jogador de futebol, mano Tô pique de jogador Ô, deixa eu te falar uma bagulha na moral O Burgão vai ficar no quarto com o Skip Você quer dar algum recado pra ele antes dele subir? Não, mano Porque ele é igual o Skip, mano Eu sou igual o Skip, caralho Eu uso máscara Vida aí, mano Deve ser a mesma coisa Não, não roubo com barulho nenhum Não, não faz barulho nenhum Não faz barulho nenhum Vai, manda aquele recado pro Burgão Então já que ele não volta Então você tá fudido, mano Acabou É esse o recado O recado tá dado Boa sorte Skipinho, a gente te ama Mas dormir com a betoneira não dá, mano Tudo bem Vamos comprar uma massa Relaxa Eu vou aguardar um futuro No futuro, talvez Você venha dormir no meu quarto Venha passar no meu quarto Ou eu te convide Pra você ir comigo Ir no meu quarto Sei, né? O futuro tá aí O futuro só a Deus pertence Só a Deus pertence E aí eu vou lembrar Dessas brincadeiras E tudo Ah, você tá querendo dizer Que daqui a pouco Daqui um tempo Você vai tá bombado Anabolizado Fortinho Tipo Chevy E não vai roncar mais Não E aí nós vamos querer dormir com você Porque você vai tá todo gostosão Quem sabe parece uma viagem aí Você tem que ficar nos órgãos Ah, eu seja obrigado Isso pode acontecer mesmo Não, não, não Pera aí Não, não Pera aí Pera aí O que que tá acontecendo? Não, não O que tá acontecendo? Explica primeiro O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Isso aqui vale 50 subs 50 subs? Vai, isso aqui vale 50 subs? Vale 50 subs? Obviamente Calma aí E aí Gal, por que que vocês fizeram essa aposta? Não, eu perguntei no que que ele é bom É, ele é bom em bater coisa pra mim Isso que ele é bom Então, o Stereo falou que se o Skit perder, ele deleta o canal dele Então tá valendo o canal No Tweet Tá valendo o canal do Stereo E 50 subs, né? 50 subs Caralho 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 Caralho, mano O Gal é do CrossFit, hein, mano? Pelo amor de Deus, hein, Skip? o braço do skip ele era vendedor de saco de cimento mano já cansou esse porra vai zoar o braço aí mano mano ele não precisa fazer nada o skip ele segura na mão e solta o peso dele assim eu não tenho pressa eu não tenho pressa eu não tenho pressa eu subi no bagulho ali caralho 50 anos foi igual o skip jogando basquete lá no evento ele batia bola ele empurrando carregando os moleque arrastando é muito grande mano é o peso não tem como é muito peso velho sou muito pesado tá bom na vida e no jogo né tá certo Música 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 O que você está falando? Falei que eu queria ter essa tensão que o Alê tem de fazer conteúdo, de gravar o favorito É lógico, porra Eu tenho preguiça até de fazer stories Mas agora você está feliz, né? A gente está na sua parte favorita do escritório da firma Eu estou feliz, estou até com vontade de gravar Onde nós estamos? Na cozinha, no restaurante Do... Do... No... No escritório da Twitch, mano Ah, o cara não bugou eu aqui Isso aqui é o restaurante do escritório da Twitch A gente vai falar escritório, mas é um prédio, velho A Twitch tem um prédio de nove andares aqui em São Francisco Isso aqui não foi anunciado ainda Quando vocês virem esse vídeo vai ser Provavelmente pouco depois de ter sido oficialmente anunciado esse espaço aqui E a gente vai almoçar agora com a Bruna Dá uns brilhos da Twitch, está todo mundo junto aqui A crew andando junto sempre E eu vou tentar mostrar pra vocês o máximo que eu conseguir De como é a Twitch aqui em São Francisco O prédio onde a galera trabalha mesmo Pelo estado do restaurante, a quantidade de pessoas Já dá pra ter a noção do tanto que a gente trabalha aqui, né mano? Skip, você está aqui na Twitch agora O que você vai pegar, Burgão? Eu estou pensando em pegar aquele frango ali Inteiro? E você, Skip, o que você vai pegar? O que tiver pra pegar, mano Como é que é? O que tiver pela frente vai pegar Vai pegar tudo que tiver pra comer? Nem fodendo O Burgão quer pegar o frango inteiro ali, mano Fazer meu prato também, né mano? Sou filho de Deus, também mereço Ovinho, abóbora, batatinha, frango, salada, arroz Quem vê pensa que nós comemos coisa saudável todos os dias, né? Óbvio que não O Burgão está comendo frango Mesma coisa, só que botou um camarãozinho, né Burgão? Pra dar aquele sabor diferenciado Calango pegou uma bacia aqui Está se deliciando com frango, pizza, camarão Está bem alimentado, hein garoto? Você é magro de ruim, não é o demônio? Vou pegar um pouquinho de uma coisa que você escreveu Uma fome, cara Vai Aí, mano Vamos tomar um refri aqui, ó Vamos tomar um refri... Que? Essa aqui? Caralho Deixa eu fazer primeiro, deixa eu fazer primeiro Vai, vai lá, caralhinho Então, vê qual que você quer O que você quer? Você quer suco? Você quer gelo? Você quer gelo? Você tem que empurrar primeiro ali pra pegar o gelo Deixa eu ver Olha os drinks, olha os drinks Puta que pariu Não, esse é só as marcas Ai, eu clico ali bem onde eu sou Ainda bem Fanta Puta que eu pariu Meu Deus, tem 14 sabores de Fanta Eu quero Fanta de Straubauer, mano Fanta de Straubauer, mano Agora eu aperto aqui, ó Beleza Você aperta o tanto que você quer Caralho, mano Acabou? Tá, mas aí você pode por vários diferentes? Pode Vou pegar gelo Gelo, beleza Eu vou querer Ele falou que quer coca com limão, Borgão Não, isso aqui é refrigerante Bota Você pode pegar suco Bom, ele quer limão Vamos pôr limão Meu Deus, coca com limão Tudo com limão Aí, mano, você mistura o suco de pêssego com o Sprite, mano E se eu quisesse misturar dois sucos? Não sei Vamos fazer o limão com coca Que o Borgão pediu Coca com limão Mano, o bagulho mistura É verde e preto, ó Show, hein? Velho, coca com limão é muito bom esse daqui Espera aí Você gosta de coca com limão, normalmente? É um suquinho de limão misturado, ó É Ah, pode crer É um suquinho de limão, não é um... sei lá, mano É bom que não venha aqueles pelinhos de limão Com limão Com limão Prova, vê se é boa É bom, né? Nossa, que delícia, cara É melhor do que a coca com limão Você tem uns cookies? Não, cadê? Chega aí O Borgão já conhece todas as comidas que tem aqui dentro Já falaram pra mim que tem uns cookies, são maravilhosos, achei Descobri, então Comer cookie é bom, né? É isso aí? É isso aí O Borgão vem no tronco de árvore, mano É pra comer só o que tá dentro, tá? Não é pra comer o tronco da árvore, não Será que é um de cada sabor, mano? Beleza, pega um de cada Quer levar o pote, não? Ah, não, só um de cada Tá bom Tem que ir pra nós, pô Mano, imagina você ter isso aqui no almoço todo dia, velho Eu vou Um ano Um aninho que você tá... Um aninho que você tá... Um aninho que você tá... Um aninho que você tá tardinho Tem um self-service estilo brazuca aqui Tá aí Olha os hambúrgueres Estilo brasileiro Hambúrguer Hambúrguer Tem uns pratos com MasterChef Também se puder pegar Eu acho que ia ficar obeso aqui, velho Você também ia ficar obeso? Eu acho que ia ficar obeso também Eu ia Mano, você tá comendo 5 cookies diferentes, mano Você é maluco Mano, é tudo do mesmo sabor Peguei um de cada cesta Eu achei que era diferente, é tudo igual Nem foda Toca não O que é isso aqui? Gota de morango Ah, é o da máquina lá que você pegou, né? É ruim? Não, é bom, mano É Você deve ter misturado com mais uns bagulhos Coca-Cola com... Não vai misturar muito Vai mijar verde fluorescente depois Ó, galera Esse aqui é o escritório da Twitch Ele foi anunciado publicamente essa semana E a gente tá aqui em primeira mão Mostrando pra vocês Aqui a entrada Ó, a galera fazendo live Tem logo um telão cheio de streamers aqui E ele fica dando zoom em algumas telas De maneira aleatória Vai trocando Aqui, ó A entrada da Twitch E aqui você põe o cartão Entrou Vamos lá A gente vai pra uma área Que é uma área mais de lazer assim A parte que tem um restaurante Vocês viram o restaurante aí já Tem a parte do fliperama também Será que a gente consegue mostrar lá? Será que a gente consegue mostrar lá? Vou mostrar pra vocês uma área Que é meio que uma área de descanso E também onde eles fazem algumas reuniões Tem também a salinha de stream Ah, vamos passar lá agora? Ó, vamos mostrar pra vocês a sala de streaming Que tem aqui dentro da Twitch Esse aqui é o prédio da Twitch mesmo A gente fica em São Francisco São nove andares, né? Nove andares da Twitch Nove andares da Twitch É muito bom Olha essa sala que legal São dois lados, ó Lá de cá, lado de lá Tem mais? Caramba São várias salas mesmo, velho Olha isso aqui São várias A galera fazendo live lá Muito legal Olha esse espaço Que massa, cara Imagina você receber um parceiro aqui Um cliente Qualquer coisa pra trocar uma ideia Olha que suave Aqui é um café E agora a gente vai entrar numa área Que é uma área de descanso De lazer E que também eles usam Pra fazer algumas reuniões Com parceiros e tudo mais, ó Caramba Aqui nós estamos em casa, hein? Mesa de pebolim Arcade Arcade Punch out, mano Eu vou zerar esse jogo antes de ir embora, hein? Máquina de arcade dos Guardiões da Galáxia Game of Thrones Tem o Soul Calibur 2 Máquina oficial da Namco E ali... Olha isso aqui, mano Os caras tem um NBA Jam, velho Eles tem o arcade do NBA Jam Tornament Edition, velho Olha isso Os quatro jogadores Isso aqui você não acha no Brasil nem a pau É máquina original oficial do game, mano Olha que absurdo Tem mais um flipper aqui Street Fighter 2 Ah, são as variáveis, ó Será que tem Street Fighter de rodoviária aqui? Dá um bolão, sai três Aqui tem Street Fighter de rodoviária Caralho Quem lembra do Street Fighter de rodoviária? Olha lá, transformou quem no Rio? Dá bolão Teletransporte Você aperta o Start e você muda de personagem, ó É Street Fighter de rodoviária, mano Absurdo Absurdo Aqui são os consoles Nossa, tem tudo aqui também, mano Olha lá Sabe que eu conheço todos? Acho que eu devo conhecer quase todos Olha O GameCube Nintendo 64 Super Nintendo O que é isso aqui de baixo? Ah, é um multi-tap Para ligar vários controles no Super Nintendo GameCube de novo Esse aqui é o Nintendo Wii? É? Nintendo Wii, Nintendo 64 Mais GameCube Só tem Nintendo aqui, pô Vamos lá Ah, aqui estão os outros, velho Aqui é para os iniciados do Smash Bros Ah, a galera joga o Smash Bros no Arcade? No controle? No controle do Arcade? Não, no 64 ali Ah, o Smash Bros no 64 é muito foda, mano Xbox PS4 Vários controles do Arcade A galera gosta de jogo de luta aqui, hein, mano? Curti, curti muito Porra E aqui tem mais um pouquinho Olha isso, é muito videogame, velho Esse é o cara da Twitch na Real Que é meio que um lugar de encontro Para a comunidade de fighting games aqui Olha só E os caras, né? Não poderiam deixar de ter um Galaga original também Uma canada toda tunada, velho Olha isso É o Galaga Ó Em alta resolução, mano Eu quero jogar o NBA Jam com os moleques Já que a gente já joga NBA Vamos fazer um 2 contra 2 na máquina do NBA Tem mais? Gauntlet, véi Esse jogo eu jogava no Nintendo 8-bits A primeira versão dele Gauntlet Esse aqui são 4 controles também Máquina Essas máquinas com 4 joysticks eram muito comuns nos Estados Unidos Vocês devem lembrar dos Tartarugas Ninja Que também tinha vários O Moonwalker do Michael Jackson Também tinha vários controles E aqui Esse Gauntlet aqui O 1 dele tinha para a Nintendo 8-bits E aqui Donkey Kong A máquina Número 1 Player 1, Player 2 Olha isso, cara É muita nostalgia isso aqui, mano É muita nostalgia, velho Isso é uma máquina original Eu acho que não é réplica isso aqui não, Marcelo Não, é original Não é réplica não, né? Você manja das máquinas? Algumas É, eu mostrei todas pro meu pai que ele curte também Ele falou o seguinte, ó Vê se ele tá certo Ó, esses caras só terão minha admiração completa no dia que tiverem uma hotshot pinball da Glotchap The best PF pinball machines ever Caralho O pai dele manja dos pinballs, hein, velho Que aí na parte do pinball Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá então Caramba, isso aqui a galera não teve acesso Ó, só pra vocês entenderem Esse vídeo tá sendo gravado antes da divulgação oficial desse prédio da Twitch, né? Ele não foi ainda pra imprensa Então a gente tá tendo acesso antecipado aqui Ah, detalhe, os cabos de rede Olha isso Olha os cabos de rede A cor que é, velho Então a gente tá tendo acesso antecipado às áreas desse prédio antes da divulgação oficial Galera, tá trabalhando aqui já Tem muito parceiro visitando Só que poucas pessoas tiveram acesso a poder gravar isso aqui Então nós, os BRs, estamos sendo privilegiados, velho Graças ao time BR da Twitch aí, ó Sempre fazendo um trabalho excelente Olha os meninos 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 Dá um tchauzinho Dá um tchauzinho Eu acabei de ver máquinas arcades ali Que, meu amigo, são históricas Históricas Deve estar comendo, porra Que pergunta Calma aí que nós vamos trocar uma ideia aqui Eu já volto Segura aí, ó Vou dar um tapa na lente e a gente já volta no outro lugar Peraí, deixa eu pegar aqui essa camisa aqui, ó Que eu já vou lançar com o bracinho assim, ó Uou! Caraca, moleque Olha isso, Gal Pô, não parece... Sabe onde parece que a gente tá, velho? Vou te dar uma chance Começa com o Gotham E termina com o City Não parece agora em City, mano? Tipo, o Batman aqui, ó Parece No meio desse... Você imagina uma gárgula lá no topo daquele prédio Exatamente, velho Ele só sentado no topo dela Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin?